Que Deus abençoe a vida de todos, mais um vídeo, trocando ideia aqui com vocês, falando sobre assuntos que eu acho importante pra gente refletir, né, a cada vídeo também estou aprendendo mais sobre as coisas da vida também, né, lembrando que aqui eu não sou nenhum professor, não sou mestre, sou apenas um aprendiz, estou em busca da cura, também, né, tenho minhas falhas, meus pecados, meus erros, mas todo mundo pode contribuir na caminhada de vida das outras pessoas, né, todo ser humano é um degrau pra nossa evolução, né, ninguém passa por essa terra sem que absorva algo, e que também agregue em algo na vida das pessoas, né, e esse vídeo aqui eu comecei ele já com alguns temas na mente, né, Já é de noite já, não sei que hora eu vou conseguir postar esse vídeo, mas eu queria ter gravado mais cedo, né, então, mas estava com várias ideias pra poder trocar essas vivências aqui com vocês, passar um pouco da minha opinião, lembrando que esses vídeos que eu estou fazendo é minha opinião, minha visão sobre vários assuntos, né, que eu tenho vontade de falar mais, de passar mais informações, né, que eu não consigo através da música A música não me permite falar tanta coisa, né, em pouco espaço, porque se vocês acompanham como vocês estão acompanhando Às vezes 30 minutos de vídeo ainda é cortado porque é muita ideia pra cada assunto, né, então, por mais que eu grave vários vídeos ainda também não serão suficientes Para tantas ideias que nossa mente vai aprendendo, que a vivência da vida vai nos trazendo também mais informação, mais conhecimento, né, E a gente vai aprendendo também com os comentários também, e vários comentários dos vídeos que eu fiz também vão me ajudando a buscar novos horizontes também E refletir também sobre a forma que eu falo sobre o que eu falo, né, então, muita gente está pedindo pra trazer mais esses conteúdos Eu também estou feliz com a repercussão e que tem ajudado muitas pessoas, né, então, minha música sempre foi um rap de mensagem, né, E eu acredito que possa também furar a bolha do rap, né, pode ir além da música, então, eu estou gostando muito Porque no final o que importa é a mensagem, né, que está chegando às pessoas E eu vou começar isso aqui falando sobre algumas pessoas que comentaram sobre o vídeo, né, da maconha, porque eu parei de fumar maconha E acredito que tem pessoas que elas se acham sabedoria suprema, né, elas ignoram a verdade das pessoas A dor das outras pessoas, a dor das outras pessoas, os relatos das pessoas, os testemunhos das pessoas, então, elas querem decidir pelas pessoas Elas querem julgar até a verdade das pessoas, porque tem muitos relatos, né, no vídeo lá, porque eu parei de fumar maconha Como eu parei de fumar maconha, que foram dois vídeos falando sobre o uso da cannabis, né, a longo prazo Os malefícios que eu acredito que existem, muita gente com relato de esquizofrenia, de depressão Então, por mais que você goste muito da erva, você não pode ignorar o que essas pessoas passaram A vivência delas, os relatos delas Você não pode julgar a dor de ninguém, nem a verdade de ninguém Por mais que você se ache o mais sábio, que você se ache o dono da razão Isso não vai apagar o que essas pessoas viveram E cada um tem uma experiência única com a substância Com a maconha, né, então A gente não pode julgar a dor de ninguém A gente não pode julgar as experiências de ninguém E você vê que são relatos sinceros de várias pessoas, né E tem muitas pessoas Que pensam Parecido, né Com o que foi falado ali Que passaram pelas mesmas experiências também Como eu falei Quando eu comecei Tinha uma vibe muito boa Por vários motivos eu comecei a fumar A energia no começo era muito boa E eu precisei Acredito que tudo na vida tem um porquê Né A gente não passa nessa terra à toa, né Então até nossas quedas são aprendizados E de repente se eu não tivesse Sido usuário Se eu não tivesse sido maconheiro Eu não De repente muitos maconheiros hoje não iam Ouvir o que eu estou falando Porque a vida é feita de fases Eu tive a fase de ser maconheiro Eu fumei muita maconha Eu gostava muito Eu era um defensor também Só que essa fase na minha vida passou Tem pessoas que não vai passar dessa Não vão parar de fumar Vão morrer fumando É uma escolha delas E elas devem ser respeitadas E como eu sempre falo nos vídeos Tenho muito cuidado também Pra não parecer um hipócrita, né Porque já fiz até música Falando sobre O verdinho O chinesinho de chá É uma música que eu falo E aquele era o meu momento Então aquela era a minha verdade Naquele momento Aquele Mundo Eu fazia parte Né E E eu transformei isso em poesia Como a minha música Ela acompanha As fases da minha vida Ela acompanha as transformações Da minha vida também As mudanças da minha vida Né Então Não teria como eu mudar também Não colocar esse tipo de mudança Né E foi bom falar sobre isso Pra ver o quanto as pessoas também Passam Pelas mesmas dúvidas Quantas estão lutando Pra parar também Com isso Né Pra parar com a Com a maconha E de repente Se eu não tivesse vivido isso Né Como eu ia falar Como as pessoas Iam se identificar com isso Então Acredito que até O nosso Nossas experiências Que Mesmo que sejam ruins Servem também De combustível Pra outras pessoas Né Servem pra Trazer a resiliência Também pras pessoas Porque as pessoas Se identificam mais Falar Aquela pessoa passou por isso As mesmas Brisa que ele tá falando ali Tudo que ele tá falando Faz sentido É tudo isso que eu senti Né Muitas pessoas se identificaram E vai ter pessoas também Que não se identificam Mas eu não vou deixar De relatar algo Com medo De quem não se identifica Nem tentando provar Que eu sou o dono Da razão Né Essas ideias aqui É pra quem se identifica Pra quem também Tá na mesma luta E pra pessoas também Que Querem começar A fumar um Né E ouvindo de repente Outra visão Podem Seguir outro rumo Porque não adianta Você dar uma opção só Pra uma pessoa Não existe um caminho só Pra você seguir Né Existem vários caminhos Pra você trilhar Então É até o que eu falei Naquele vídeo Lá no primeiro Porque você tem que Pessoas falam Ah mas A maconha é melhor que o álcool Porque você tem que escolher A maconha No lugar do álcool Só tem essas opções E a opção de ser sóbrio também Não existe isso O outro lado da moeda Não existe Né Então quanto mais opções tiver Pro jovem também Que tá Querendo começar A fumar um A ser usuário da maconha Ele também tem que Que ter relato De quem já viveu isso Por muito tempo Porque ele não sabe Os efeitos a longo prazo Muitas pessoas entram Apenas Pela emoção Pela vibe Né Pelos mesmos motivos Às vezes também Que a gente Começou a fumar Né E hoje ainda mais Tá tão escancarado Tá É Como vai ter também A legalização Né Não A descriminalização E as pessoas Estão lutando Para a legalização Vai ser mais fácil Ainda As pessoas Consumirem Entrarem No mundo Da canábis Mas elas também Precisam saber Relatos de pessoas Que viveram isso Também É ataque cardíaco Né Então eu já falei A parte Que eu acreditava Ser uma parte boa Na música Eu já fiz propaganda Do meu momento Aquele meu momento Aquela minha realidade Ali eu não tô Fazendo algo Para vender música Ali eu acreditava No que eu estava cantando Ali era o meu momento Ali era a minha realidade Ali era a minha vivência E tanto é que Muita gente gostou Porque eu acredito Que Sentiu verdade também É Esse mano Realmente ele vive Esse mundo Então tipo E transformei isso Em poesia A gente faz música também Que às vezes A gente não viveu aquilo Mas quando a gente vive Ela se torna mais visceral Ela se torna mais real Né E Só que Tem comentários De pessoas Que não aceitam As mudanças Das pessoas Né Tem pessoas Que acham Que você vai ficar Estagnado A vida toda Que você vai ser A mesma pessoa Pelo resto da vida Tem pessoas Que elas Se acomodam Com quem você É E elas Elas Criam expectativas Em cima da sua vida Elas querem até impedir O seu crescimento Às vezes até a mudança Natural da sua vida Da sua trajetória Porque você não tem o direito De mudar a rota De mudar a rota Da sua vida E quando você Conhece Deus Você começa a buscar Deus Começa a ler a Bíblia Começa a buscar O Espírito Santo Sentir o Espírito Santo Começa a Ser uma nova criatura Deus Deus não muda Deus não muda uma coisa Só na sua vida Ele vai mudando Tudo na sua vida Ele te faz renascer Aí você começa A entender o sentido Da palavra Renascer Renascimento E ele não vai Te transformar Alguém melhor Que outra pessoa Ele não vai Te fazer melhor Que ninguém Ele vai te fazer Uma pessoa melhor Do que você já foi Ele vai Ele vai trazer A sua melhor versão E a versão que Que vai assustar Mesmo a sua mudança Muitas pessoas Não vão acreditar Outras vão criticar Outras vão querer Te desanimar Né Mas no seu íntimo Só você e Deus Sabe Sua intimidade com Deus Né Então só eu sei A transformação Na minha vida Que está sendo Eu não preciso provar Isso pra ninguém E também não posso Estacionar minha vida Por causa de uma música Uma música Não pode definir Minha vida Existem convicções Que elas naturalmente Serão mudadas No decorrer Da sua caminhada Aqui na terra O imutável É só Deus Só Deus É imutável Então todo ser humano Está em processo Constante de evolução Prefiro ser A metamorfose Ambulante Do que Ter a velha opinião Formada sobre tudo Né Como eu disse Até o Raul Seixas E Eu não posso Ficar preso Em convicções Se eu vejo Algo melhor Para a minha vida Se eu me sinto melhor Então Hoje Eu me sinto bem melhor Do que quando Eu fumava um Né Mas eu não posso Chegar para os outros E falar assim Essa Julgar a realidade De ninguém Ah mas você fuma E você curte Então Não Isso não é verdade Você tem que sentir A mesma coisa Que eu não A mesma coisa É aqueles que querem Defender A erva Né Que por causa desse assunto Outros se incomodam tanto E falam que Ah mas você fumou errado Ah mas esses caras aí Estão viajando Ah mas maconha Não se fuma assim Você se coloca Como sábio Tipo assim Tantas pessoas Que relataram Vai no vídeo Como eu parei De fumar maconha E vê os comentários Tantos relatos De tantas pessoas Que viveram isso Isso não pode ser ignorado Entende Não existe só uma verdade Não existe só um tipo De experiência Com a parada Existem muitas pessoas Que querem ser ouvidas também Existem muitas pessoas Que passaram pela mesma coisa Também que eu passei E existem muitas pessoas Lutando para parar E vários relatos De pessoas que pararam E falam dos benefícios De ter parado Uns acreditam que é remédio Outros Que esse remédio Não pode ser usado A vida toda Uns Não querem Acreditar Nos malefícios Então Como eu falei Cada organismo Reage de uma forma E eu vi um comentário também Que eu Eu pensei Falei Depois de um vídeo Eu vou falar sobre esse comentário também Que o mano falou assim É porque no Brasil A maconha é muito boa Isso é quem Quem não fumou A maconha é muito boa Então se você tem esse argumento Então aí Como que você acha Que o mano de periferia O mano Que vive na A quebrada Ele vai ter acesso A flor que você disse Que fumando a flor Não será o mesmo efeito Não terá malefícios Então é pior ainda Para esse mano Porque ele não vai ter dinheiro Para Às vezes ele está Ele junta ali Um dinheiro ali Suado dele Para ele comprar Um prensado Aí você Então tipo assim Então esse mano Você acha que ele vai ter Acesso como? A esse tipo de flor Que você acredita E quando eu falei Que ultimamente Antes de parar Eu fumava Erva de qualidade Plantas de qualidade De várias espécies Eu gastava dinheiro Com isso Né? E até isso Foi uma economia Para a minha vida Eu gastava dinheiro Com isso E quem Quem fuma maconha Sabe o valor O quanto é caro Né? Já Ice É Óleo Então tipo assim Quase tudo que você Pensar de Eu já experimentei De várias espécies De planta O marrom É Quantas viagens Eu fiz pelo Brasil E tinha mano Que colava E falava Ó nocivo Vou botar um Para nós fumar Ó vamos fumar um aqui Olha essa qualidade É Que vinha de fora também Entende? Então tipo assim E isso Não é Na minha visão Não é A qualidade Que determina Os malefícios Ou não Entende? E como vai falar Para o mano De periferia Que ele tem que escolher A qualidade Entende? Ele vai fumar O que tem acesso Né? Então é Eu também Na minha visão No meu ponto de vista Isso não quer dizer Que eu sou dono da verdade Nem quero ser dono da razão Eu não luto Para ser o mais sábio Eu luto para ser um aprendiz Eu estou aqui aprendendo E estou aqui passando Minhas experiências O pouco Que eu sei da vida E que posso agregar E que posso agregar A vida das pessoas E estou aprendendo Com as pessoas Também Assim como os comentários Que eu levo Em consideração Também Que estou aprendendo Também Né? Cada dia é um aprendizado Então aquele que Só sabe falar Mas não sabe ouvir Que não tem nada mais Para aprender Ele parou de evoluir Aquele que acha Que não tem que aprender mais Ele tem Ele parou de evoluir Todo dia é um aprendizado Cada dia você aprende mais Com as pessoas Com a vida Com os seus erros Né? E não adianta você falar Com essa prepotência Com essa arrogância Você se achando sábio O expert Da Da cannabis Seu estudo Não pode Falar Pelas experiências Das pessoas Seu estudo Não está No íntimo das pessoas Você não pode falar Por cada organismo Por cada vivência Então Saiba ouvir também A verdade dos outros Saiba ouvir também A verdade dos outros Assim como eu leio Seu comentário Eu leio vários comentários Que estão nos vídeos Né? E se um dia também Fosse preciso Que eu mudasse Algumas coisas Que eu venho Para falar Pô ali Eu acho que Essa ideia aqui Precisa ser reformulada Eu não vejo erro Não vejo Não me sinto menos O meu ego Eu não sou escravo Dessa parada De ah Não posso errar Ah Não posso voltar Atrás De uma palavra Eu não posso mudar Essa minha visão Sobre o mundo Essa visão Sobre o assunto Acredito que toda a ideia Pode ser aprimorada Todo pensamento Pode ser reciclável Todo pensamento Pode ser evoluído Né? Mas você não pode Se colocar acima Da razão Você não pode Se achar o dono Da verdade Né? Ninguém é dono Da verdade Não existe Verdade absoluta Entre os humanos Né? E é isso Então é A gente tem que Tomar cuidado também Para não Não achar que está Tão inteligente Que é tão inteligente Que não pode aprender mais Ou que só a nossa visão Pode falar por todos A gente é tão limitado Para enxergar O quadro geral A gente só consegue Enxergar um lado Que é o nosso Principalmente Então Existem várias dimensões Para a gente Poder enxergar Né? E A minha Intenção com esses vídeos Não é atacar Os maconheiros Nem ser um O inimigo da maconha Né? Mas sim Trazer A minha experiência Como está sendo parado Como é esse processo Né? Como foi difícil Se libertar Eu também achava Que fumar um Era liberdade E cuidado com as liberdades Que o sistema Te permite Ou que o sistema Induz você Às vezes o que você acha Que é uma liberdade Pode se tornar Uma prisão Né? Então aquilo que Que me faz ser dependente Para mim Não é uma Uma liberdade Né? E como eu falei É Eu cantei As minhas Fases da vida Então de repente Daqui a cinco anos Eu posso estar Com outra visão Né? Eu não gosto de Cuspir pra cima Não sei O dia de amanhã Né? E tudo Faz parte do aprendizado Tudo faz parte Da nossa história Né? Mas É bom Saber que tem tantas Pessoas que se Identificaram Também com isso Que tem ajudado Tantas pessoas A ter mais forças Pra lutar Contra Porque tem muita gente Que Vê a gente Como uma referência Na música Né? E E pensa Quantos relatos Eu vi assim também Pô Depois que você parou Eu parei também Pô Você até o meu cívico parou Então mano Que gostava tanto Né? E hoje tá falando Que parou E tá falando Dos benefícios Também de parar Então tem algo aí Então tem pessoas Que tem vontade De parar E aquele que Acha que não faz mal Continue como você está Então só você Pode escolher O melhor pra sua vida Né? Mas você Ignorar A verdade Das outras pessoas A dor das pessoas O sofrimento Das pessoas Pra você defender A sua tese Pra você defender A sua verdade Né? Se achando Às vezes O sábio Se achando O Superior Então é A prepotência Pode te limitar Né? Então Você pode Evoluir também Você também Pode levar em conta O que as pessoas falam Assim como Seus comentários Também tem que se Levar em conta Né? A não ser Quando são Aquela Aqueles mano Que vão comentar Que parece Uma criança Tipo Parece que está Na quinta série Ainda Né? Tipo Não dá pra ser Adolescente Pro resto da vida Né? E tem Adolescente Às vezes Que tem mais Maturidade Do que mano Que às vezes Tem idade Pra Pra ter Outro Outro tipo De comportamento Já Mas age Igual Uma criança Né? Então a maturidade Nem sempre vem Com a idade Infelizmente Né? Então vamos Saber respeitar Também O relato Das pessoas Aprenda com isso Também Né? Todo mundo Pode se ajudar Né? Então tem pessoas Que estavam Esperando isso Pra ter Um Pra soltar Também A sua Verdade Também Pra falar O seu relato E E é isso Tem mano Que foi até Internado Por causa Da Da erva Né? Isso é Importante Esses debates São importantes Questionamentos São importantes Então quem Fuma Principalmente Sempre está Se questionando Né? E assim Pra ser sincero Eu não sei Se as sequelas Até hoje Eu não sei Quais sequelas Ficaram A gente não sabe Então tipo assim Sempre está sendo Estudado Da mesma forma Que avança O estudo Pra medicina De falar Que é um remédio Também vai avançar As pessoas Com os efeitos Colaterais Com o passar Do tempo A longo prazo Né? Então é É igual O celular Né? O celular É algo novo Também Que está sendo Abordado Assim Daqui a 20 anos A gente vai saber O que esses Celulares causaram Né? Quais são os Resultados Da gente ficar Tanto tempo Nas telas O resultado Das redes Sociais Né? Então Estudo mesmo Nunca existe Um estudo Que Que para ali Que define tudo Você pode Ver que sempre Existe pesquisa Sempre existe Estudo Né? Porque as pessoas Sempre estão aprendendo Mais e evoluindo Então a gente Está evoluindo Buscando sempre Mais informação Né? E é sempre bom Escutar o outro Lado da moeda Também Né? Não existe Uma verdade só Entre as pessoas Então É sempre bom Escutar Como eu falo Também Quando alguém Fala mal De outra pessoa Você não pode Só pegar A parte Dessa pessoa Como verdade Você tem Que ouvir Também o outro Lado Né? Porque Hoje na internet Mesmo Não existe É A pessoa A pessoa Já é condenada Se ela for acusada Ela não tem direito A defesa Né? A internet Já te condena Se alguém te acusar Você já é condenado O mundo está assim Né? O cancelamento Né? E eu estou acostumado Com o cancelamento Eu fui tão Eu fui cancelado Antes de existir O cancelamento Né? Acredito que Esses vídeos Que eu estou trazendo Estão abrindo A mente De muitas pessoas Também Está Alguém que as pessoas Consideram como Uma referência Na música Abordando temas Que a maioria Não está abordando Né? E é o preço Que se paga Também por ir Contra a maré Né? Por pensar Também Tipo Fora do padrão Né? Muitas coisas Que a gente fala Às vezes Também vai Contra a matrix Né? E tem Isso vai Vai causar choque Em algumas pessoas Mas Não estou aqui Para fazer o mal Para ninguém Não estou aqui Para Julgar ninguém Para ser o juiz De nada Eu sou um aprendiz Sou também Um réu Né? Estou aqui Para buscar Entendimento Para falar Das minhas dores Também Das minhas vivências E tentando Sempre que possível Acrescentar Na vida De quem me escuta De alguma forma Nem que seja Por um minuto Né? E eu fiquei Muito feliz Com o vídeo Os vídeos Que eu venho fazendo Pelo que as pessoas Estão falando Que está ajudando muito Pessoas que estão Tomando coragem Para parar Que não tinham Forças Para parar De fumar Né? E não estou Falando só Sobre isso Né? Aquele vídeo Falando também Sobre Ter se mudando Para a roça Né? Então Tem muito assunto Para ser abordado E é da hora Que eu conversando Com vocês Tinha muitas ideias Que não cabiam Nas músicas Mais Né? Então Muitas coisas Que eu converso Às vezes É Com a minha esposa Que às vezes Eu toco ideia Com um amigo No Whats Então São ideias Que eu acho Que Eu nem imaginava Que as pessoas Iam absorver Tão bem Essas ideias Que ia servir Tanto para as pessoas As pessoas Às vezes Estão consumindo Até mais Que algumas músicas Né? Isso Foi impressionante Para mim Me surpreendeu Para você Isso Isso é da hora Né? Então tipo assim Às vezes A gente acha Que tem ideias nossas Que as pessoas Que não vai servir Para as pessoas Que são ideias Que tem que jogar fora Às vezes Até são Que a gente acha Que é a viagem Da nossa mente Né? E da hora Vê que tantas pessoas Se identificam Com isso Que tá ajudando As pessoas Né? Esse conteúdo Que tá ajudando As pessoas Então imagina Tudo isso aqui Que foi falado Já tá em 27 minutos De vídeo Colocado no som Não tem como Uma música Duda 3 minutos Nem 10 músicas Eu conseguiria Colocar tudo isso Em forma de rima Ainda Né? Isso é muito importante Então além da música Que eu faço Que já traz Informação Que já é Uma busca Pela cura também Eu Através dos vídeos Também Eu tô conseguindo Chegar em muitas pessoas Também Até pessoas Fora do rap E tô muito feliz Com esse resultado E eu quero ser curado E curar também Quero ser parte Da cura também Quero que Deus Me use Como instrumento Também Pra que eu possa Ajudar a curar pessoas Como eu estou sendo Curado por Deus Eu não tenho poder Pra nada Eu sou fraco Sou falho Sou pecador Mas eu quero ser usado Por Deus Cada vez mais Que as minhas palavras Venham pra edificar E não pra derrubar ninguém E Deus Faz isso O tempo que me resta Eu quero pregar o bem Não sei o tempo Que me resta Eu não quero ser O dono da razão Eu quero ter paz Não quero vingança Não quero ódio Não quero espalhar guerra Eu já vivi Tempos de violência Já vivi Tempos de guerra E hoje Eu só quero ser feliz Com a minha família E se Deus me permitir Espalhar o evangelho Também E falar Para as pessoas Sobre O quão maravilhoso Quão maravilhoso É Deus O quão gigante É a sua Sabedoria Seu amor E o que ele pode Fazer de milagres Eu sou a prova viva De um milagre Deus muda As pessoas Eu ouvi uma palavra Que fala assim Que ninguém Muda Ninguém pode mudar Ninguém Realmente Ninguém pode mudar Ninguém Só Deus pode mudar Eu enxergo Dessa forma Eu acredito nisso Esse é meu ponto de vista E lembrando sempre Que essas Ideias São meu ponto de vista Né Agora Cada um Acredita no que quiser E cada um é livre Para escolher No que acredita Né E a gente se respeitando Consegue chegar Ao entendimento Né Todo mundo Vai fazer parte Do seu aprendizado Espero vir aqui Para agregar Com cada vídeo Que eu faço Para vocês Além das músicas Que eu faço Certo E da hora Que essa Ideia Que essa Essas conversas Aqui com vocês Através de vídeo Possa somar muito Na vida de vocês Né Como Além de somar Na minha Também Né E a gente Vai aprendendo Sempre Com os nossos Erros Né E as vezes Aquilo que a gente Sofre hoje Serve para outras Pessoas também Não sofrerem Né Se Muitas pessoas Não puderem Passar pelo que A gente passou Se o nosso Sofrimento Servir para Brincar pessoas Antes de caírem No mesmo abismo Que a gente caiu Será muito bom Também Vai ter valido Muito a pena Cada palavra Dita Né E é isso Fiquem com Deus Que Deus abençoe a vida De vocês Logo menos Mais vídeos Pode mandar também Assuntos Que vocês querem Que eu aborde Também Que eu fale sobre Né Aqui no No canal Né Vocês Podem trazer temas Também que querem Que eu fale Eu vou escolher os temas Também Se eu me identificar Também A gente vai conversar Sobre isso Né E deixe seu comentário Aqui para somar Para trazer informação Né E se for preciso questionar Questione com respeito Que você vai ser também Respeitado E você vai ter seu espaço Garantido aqui Sabendo respeitar Sabendo trocar uma ideia Da hora Sabendo comentar com Com humildade e respeito Beleza? Porque ninguém é mais que ninguém E todos somos aprendizes Acima de nós Só Deus Que Deus abençoe a vida de vocês E é isso Valeu Tchau 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 Tchau